A mensagem que você quer assistir já vai começar. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Canal TR Valdir Brasil Que a paz de Cristo invada o seu coração. Eu estou direto do templo do Sei de Itaipu e essa igreja tem uma missão e a nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre Deus. Abra comigo por favor sua Bíblia. Carta que Paulo escreve à igreja aos Efésios, capítulo 3, apenas no verso 20. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que em nós opera. É lindo quando a gente lê isso aqui. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração eu confesso para você que eu estava meio preocupado com as situações que estão acontecendo nos últimos dias. Por exemplo, nós não estamos vivendo dias favoráveis. Claro, você sabe disso. E tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Parece que os interesses que eles têm de prejudicar o presidente se voltam contra a igreja do Senhor. Estamos vivendo dias em que a igreja está sofrendo perseguição. A igreja está sofrendo momentos em que a palavra do Senhor já nos alertava sobre isso. Que nos últimos dias nós seríamos perseguidos. Mas quando o Senhor falou esse verso 20, do capítulo 3, que Paulo escreve à igreja em Efésios, quando eu li, quando eu meditei nessa palavra, eu te confesso que dentro de mim muita coisa mudou. Porque Paulo está dizendo, aquele que é poderoso, ou seja, o meu Deus tem todo o poder. Paulo está dizendo que uma verdade sobre Deus é que Ele é poderoso. E veja bem, Paulo continua dizendo, para fazer tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. A única resposta para se explicar tudo é tudo. Paulo está dizendo que Ele é poderoso. E não é só poderoso para poucas coisas, mas Ele é poderoso para fazer tudo. E aí Paulo continua, muito mais abundantemente. Eu não sei se você está entendendo o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele dizendo, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. E aí Ele explica, além daquilo que pedimos, ou seja, o que eu peço, o meu Deus pode fazer ainda mais do que eu estou pedindo. Paulo continua, além do que eu penso, ou seja, até onde vai o meu pensamento? Meu Deus vai além do meu pensamento, porque Ele faz abundantemente, muito mais além do que eu peço e além do que eu penso, segundo o seu poder. Aí irmão, quando eu li isso aqui, segundo o seu poder, Deus tem todo o poder de fazer todas as coisas. Através da palavra, Deus criou todas as coisas. Só para você ter noção, ter ideia do poder de Deus, Ele ia liberando a palavra e as coisas iam se materializando. Porque Ele tem todo o poder. Jesus disse, foi-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ou seja, ninguém tem o poder que o nosso Deus tem. Essa é uma grande verdade a respeito de Deus. Paulo diz, segundo o poder, agora veja que coisa linda, que opera em nós. Qual é o poder que opera através de você? Qual é o poder que você tem utilizado? Até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua crença? Até onde você acredita que você tem poder que Deus te deu? Autoridade que Deus te deu? Para pisar em cima de escorpiões? Em cima de serpentes? Destruir todo o poder do inimigo? E Paulo está dizendo, segundo o poder que opera em nós. E aí eu leio a palavra, eu fico meditando. Quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa, mas Deus faz um alerta para Abraão também. Deus diz assim, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Agora, os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Irmãos, não adianta ninguém lutar contra a noiva do Cordeiro. Não adianta ninguém lutar contra a igreja do Senhor. Não adianta criar lei, criar decreto, criar oposição contra a igreja do Senhor. Porque contra a igreja do Senhor, não vale encantamento. Não vale palavra contrária. O braço forte do Senhor está estendido sobre a igreja do Deus vivo. Antes que houvesse dia. Ou seja, nem existia dia. Nem existia noite. E o Senhor está dizendo, eu sou. Eu sou. Ele não está dizendo, eu já fui. Ou eu serei. Está no presente. Em todo o tempo, Deus é. Em todo o tempo, Ele é. Ele era ontem. Ele é hoje. E Ele será para todos sempre. E Ele faz essa promessa para Abraão, dizendo, eu vou abençoar Abraão. Mas os que te amaldiçoarem, deixa comigo. Pastor, é praga gospel? É macumba gospel? Não, é a palavra de Deus. Meu irmão, nós não podemos ter medo de falar o que a palavra diz. E se a palavra diz, você pode falar. Porque o Senhor disse, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ou seja, se está escrito na palavra, eu não preciso ter medo de falar. Se está escrito na palavra, eu posso falar. Porque o Deus da palavra, é o Deus que garante a palavra. Quatrocentos anos. Esse povo, Abraão, será escravo. Mas um dia, Abraão, com mão forte, eu vou arrancar esse povo da escravidão. Deus estava dizendo, Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar a sua descendência. Só tem uma coisa, Abraão. Vai vir um momento de sofrimento. Vai vir um momento de dor. Vai vir um momento de guerra. Nós passamos por esses momentos. Nós atravessamos por esses momentos. E o Senhor está dizendo, mas eu, Abraão, vou arrancar com mão forte. Meu irmão, eu não sei como você está passando esses dias. Eu não sei quais as palavras que chegam ao seu ouvido. Eu não sei quais são as afrontas que chegam contra o seu Deus. Eu não sei quais são as afrontas que chegam sobre a sua família. Mas há uma promessa. O Senhor está dizendo, com o braço forte, com a mão forte, eu vou arrancar da escravidão. Eu vou tirar do sofrimento. Eu vou tirar da dor. Eu vou tirar da lágrima. E eu vou prosperar o meu povo. E aí os hebreus começaram a sofrer no Egito. Faraó começou a aumentar a carga de trabalho. Faraó começou a aumentar o trabalho. Não, agora vocês não vão fazer só tijolo. Vocês agora têm que pegar a palha para fazer o fogo também. Ou seja, aumentou a carga horária. Só que Deus, aleluia. E o que alegra o meu coração foi quando Deus falou essas verdades comigo. Eu comecei a chorar dizendo, Deus, eu estou entendendo. Deus, me perdoa, Senhor. O meu momento de fraqueza. Quando a minha mente tenta associar alguma coisa do mundo. E Deus disse, lembra a promessa que eu fiz a Abraão. Mas quando o meu povo começou a sofrer. Eu me levantei. Está escrito no livro de Êxodos. Capítulo 3, verso 7. E disse o Senhor. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus exastores. Porque conhecia suas dores. O que Deus está dizendo? Eu tenho escutado. Você está chorando, meu irmão. Deus está escutando o seu choro. Você está gemendo. Deus está ouvindo o seu gemido. Verso 8. Portanto, olha o que Deus está dizendo. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra. A uma terra boa e larga. E uma terra que manda leite e mel. Ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimes. Vem agora, pois. E eu te enviarei a faraó. Para que tires o meu povo. Os filhos de Israel do Egito. Deus falando com Moisés. Moisés. E eu ouvi o Moisés. Eu desci. Eu vim para livrar o meu povo. Meu irmão. Fica tranquilo, meu irmão. Você que está no trabalho. Você que está em casa. Você que está no transporte. Você que está linkado. Nesse culto online. Do Seis de Itaipu. Eu quero te afirmar. Essa verdade de Deus. Se for preciso. Deus desce do céu. Para te livrar do sofrimento. Se for preciso. Deus venha ao seu encontro. Para mudar a história da sua vida. Aleluia. 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 E aí Deus fala com Moisés. E Deus manda Moisés. E negociar com o faraó. Faraó. É tudo ou nada. Ou você libera esse povo. Ou as pragas vão acontecer. E aí o faraó vai ficando com o coração endurecido. E quando chega na última praga. A décima praga. Aí não dava para segurar. A Bíblia diz que todos. Vou repetir para você. Todos. Não sei se você está entendendo. Vou repetir mais uma vez. Todos os primogênitos. Até dos animais morreram. Veio o anjo da morte. E fez uma mortandade no Egito. Morreram todos os primogênitos. Desde a casa de faraó. Até a casa do menor. Morreram também os primogênitos dos animais. E eles se apavoraram. Sabe porquê meu irmão? Porque quando Deus quer livrar o povo. Se for preciso. Deus mata até o primogênito do rei. Quando é para Deus abençoar. Deus não tem limites. Do que vai fazer para te abençoar. Eu fico preocupado. Com esses caras. Querendo meter o bedeiro. Contra a igreja do Senhor. Se Deus quiser. Deus pode acabar. Em um só momento. Acabar com essa guerra. Com essa guerra psicológica. Prontada no meio do coração do povo. Irmãos. O Brasil pertence a Jesus. O nosso país é de Jesus. E ninguém vai destruir essa nação. Há uma promessa de Deus. Sobre a nossa terra. Esse país pertence a Jesus. Não serão leis. Não será congresso. Não será câmara dos deputados. Não será o presidente. Não será STF. Nenhum poder da terra. Pode impedir. O agir de Deus. Em favor da igreja. Ninguém pode impedir. Deus para livrar o povo. Ele manda o anjo da morte. E fere. E mata. E faz a desgraça. No meio daquele povo inimigo. Estamos vendo a verdade. Que nós nunca vimos antes. Estamos vendo a realidade. Do que sempre aconteceu. E nós brasileiros. Não sabíamos. E como vamos permitir. Irmãos. Voltar. Para a nossa nação. O mesmo pecado. Como vamos permitir. Que voltem. O mesmo grupo. Que trabalhou contra a igreja. Que tem feito ameaças. Contra a igreja. Não. A igreja. É santa. A igreja. É a noiva do cordeiro. E quem cuida da igreja. É o dono da igreja. Eu fico. Imaginando. O que a palavra diz. Que horrenda coisa. É cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10. Verso 31. Horrenda coisa. Dura coisa. É cair na mão do Deus vivo. Irmãos. A igreja vai avançar. A igreja vai prosperar. A igreja vai prosseguir. Sabe por quê? Porque a igreja não é regida pelas coisas da terra. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Essa é uma grande verdade. Aí quando eu leio a história de Amã. Que quis matar Mardoqueu. E sem saber. Amã construiu a sua própria forca. Porque todas as vezes que se levantam contra a igreja. Ou contra os servos do Senhor. Eles trazem desgraça para a própria vida. As histórias não param. Paulo queria perseguir os crentes. Paulo queria perseguir a igreja primitiva. Mas na realidade. Quando Jesus aparece a Saulo. Jesus disse. Saulo, Saulo. Por que tu me persegues? Dura coisa. É recalcitrar contra os meus aguilhões. O que Jesus estava dizendo. Você não está lutando contra homens. Você está lutando contra mim, Saulo. Você está arrumando problema. Não é com homens. Você está arrumando problema comigo, Saulo. E aí Saulo cai do cavalo. Tem muita gente que vai cair do cavalo, irmãos. Tem muita gente que vai passar vergonha ainda. Nós veremos. Porque Deus está se levantando. Cada dia mais. A favor da igreja. A igreja do Senhor é intocável. Ninguém pode tocar na igreja. A igreja é a noiva do cordeiro. Saulo. Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus. A quem tu persegues. E a Bíblia diz que Saulo diz. E ele é retremendo. E atônito disse. Senhor. Que queres que eu faça? Sabe o que é isso? Rendição. Jesus nasceu. E nasceu. Do ventre de uma mulher. Para quê? Para morrer. Jesus nasceu. Para morrer. Para morrer no meu lugar. Para morrer no seu lugar. Para morrer pelos nossos pecados. Só que o rei Herodes. Quis matar Jesus. Antes da hora. E aí o que acontece? O Senhor fala com José. José. Pega a Maria. O menino. E foge daí. Vai para o Egito. E José. Obedecendo a voz do Senhor. Foge para o Egito. Mas chega um dia. Que o Senhor fala para José. Mateus capítulo 2. Verso 19. Morto porém Herodes. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho. A José no Egito. Dizendo. Levanta-te. Toma um menino e sua mãe. E vai para a terra de Israel. Porque já estão mortos. Os que procuravam. A morte do menino. Se for preciso. Deus mata. Se for preciso. Deus leva a sepultura. Se for preciso. Deus extermina. Porque Herodes. Quis matar o menino. E Deus falou. Não. Esse menino. Você não pode matar. Porque ele tem ainda. Uma trajetória a cumprir aqui na terra. Meu irmão. Ninguém vai matar o teu sonho. Ninguém vai matar a tua fé. Ninguém vai matar o teu propósito. Ninguém vai roubar a tua alegria. Porque se for preciso. Deus mata. Aquele que quer te matar. Pastor. Que palavra dura é essa? Essa é. Verdade a respeito de Deus. Pode voltar José. Porque aquele que queria matar o menino. Já morreu. A história fala sobre uma mulher. Casada com Acabe. O rei Acabe. Jezabel. O nome dela. Elias vivia em um contexto. Que estamos vivendo. O povo tinha se corrompido. A maldade tinha entrado no coração dos homens. Os homens tinham esquecido o Deus de Israel. Baal estava em alta naquele momento. Trouxe outros deuses. Elias vivendo esse contexto. A Bíblia diz que um dia. Elias procura Acabe. E fala. Segundo a minha palavra. Não vai chover. Não vai cair ao vale do céu. Até o dia em que eu abro a boca. E fale com Deus. E Deus mande chuva sobre a terra. Acabe não acreditou. Tem muita gente não acreditando. Tem muita gente zombando da igreja. Tem muita gente tentando ridicularizar a igreja. Cuidado. Porque o Deus da igreja. É o Deus de Elias. É o Deus verdadeiro. É o Deus que manda fogo do céu. É o Deus que manda seca sobre a terra. Elias vivendo nesse contexto. O que que Elias faz? Ele acredita. Naquilo que Deus mandou ele falar. Elias acreditou na palavra. Que ele tinha liberado. E a Bíblia diz que durante três anos e seis meses. Não choveu na terra. Não caiu orvalho. Acabe ficou preocupado. E entendeu que a palavra do profeta tinha autoridade. E a Bíblia diz que um dia. No confronto entre os deuses. Quando eles cramam a Baal. Cramaram até o meu dia. E Baal não respondeu. Elias ainda deu uma futucada. Dizendo. Quem sabe Baal está tirando uma soneca. Grita um pouquinho mais alto. Talvez. Baal possa escutar vocês. E eles gritaram. Se mutilaram. E Baal não respondeu. Sabe por quê? Porque Baal não responde. O único Deus que responde. É o Deus verdadeiro. É o Senhor verdadeiro. É o Senhor da sua vida. É o Deus da sua casa. É o Deus da sua família. É o Deus que você entregou a sua vida. Esse Deus. É o único Deus que responde. E Elias agora crama ao Senhor. E Deus manda fogo do céu. E todo o povo começou a gritar. Dizendo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E houve uma conversão em massa. No meio daquele povo. E eles declararam. Agora nós acreditamos. Que o único Deus verdadeiro. É o Deus de Israel. E aí você sabe a história. Quatrocentos e cinquenta profetas de Baal. Quatrocentos profetas de Azera. Eles foram cortados ao fim da espada. Foram decapitados. E quando a notícia chega para Jezabel. Jezabel fica enfurecida. E manda um recado dizendo. Fala com Elias. Que o que aconteceu com os profetas. Vai acontecer com ele. Pelos deuses. Isso vai acontecer. Sabe o que ela fez? Lançou uma palavra de maldição. Contra o homem de Deus. A Bíblia diz. Que Elias não experimentou a morte. Meu irmão. Deixa mandingueiro. Falar o que quiser contra a sua vida. Deixa eu falar que vai matar. Que vai acabar. Deus mandou uma carruagem. Disse. Elias. Você não vai experimentar a morte. Porque eu vou mandar uma carruagem de fogo. Para te levar. E Elias. Saiu ileso. Elias saiu. Sem nenhum ferimento. Sem nenhum machucado. Só que Elias. Liberou uma palavra para Acabe. Dizendo. Jezabel a sua mulher. Ela será comida pelos cães. Eles vão lamber o sangue de Jezabel. E a Bíblia diz. Ele já tinha sido levado ao céu. Eles reungiram Jeú. Para ser rei. E quando Jeú. Vinha chegando. Perto do palácio. Mandou os serviçais. Jogarem Jezabel lá de cima. E ela foi empurrada da janela. E quando ela caiu. A Bíblia diz. Que o sangue espiou sobre a parede. E Jeú que vinha. Com os cavalos. Com a carruagem. Eles passaram por cima. Do corpo de Jezabel. E agora Jeú. Entra no palácio. Para tomar posse. E ele vai primeiro lanchar. Ele vai primeiro comer. Ele vai saciar sua fome. E depois que ele lanchou. Ele fala com os serviçais. Pega aquela mulher e sepulta. Porque ela era princesa. E quando eles chegaram lá. Só tinha o crânio. As mãos e os pés de Jezabel. Porque os cachorros. Tinham comido a carne. Tinham bebido todo o sangue. Eu não sei se você está entendendo. O que Deus está falando conosco. Nós não vamos levar ameaça para a nossa casa. Nós não vamos levar. Palavra contrária para a nossa casa. Pode quem quiser. Falar o que quiser. Deus está dizendo. Se for preciso. Eu mando uma carruagem do céu. Mas o teu inimigo. Não coloca a mão em você. E a palavra que Elias liberou. Se cumpriu. Quando Jeú soube. Que o corpo de Jezabel. Tinha sido devorado pelos cães. Ele falou. Foi Elias. No seu ministério. Que disse isso. Meu irmão. Essa é a grande verdade de Deus. É um Deus que não volta atrás com a sua palavra. É um Deus que não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Essa é a grande verdade. A respeito do Deus que nós servimos. As histórias. Elas continuam. Você começa a ler a Bíblia. E você vê quantos adversários. Se levantaram. Um dia. Se levantaram contra Davi. Para matar Davi. Mas Davi declarou. Ainda que um exército se levante contra mim. Eu não temerei. Porque o Senhor está comigo. Sabe o que aconteceu? Eles não alcançaram Davi. A Bíblia diz que Davi morreu. Farto de dia. Mas Deus não permitiu. Que o inimigo alcançasse Davi. Levanta a mão que eu vou profetizar. Através da sua vida. O nome do Senhor será glorificado. Através da sua história. Pessoas vão se render. Aos pés de Jesus Cristo. Através do seu testemunho. Do que Deus já está fazendo. E tem hora que você não entende. Tem hora que você fica questionando. E Deus já está dizendo. Calma. Aquieta o teu coração. Eu ouvi. Eu desci. E eu vim para trazer o livramento. É só um momento. Espera. Porque essa luta vai acabar. E o milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero falar com você. Que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe. Você que está voltando para Jesus. Agora. Ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase. Eu recebo. Está aí na tela. 21 975514444. Manda um WhatsApp. Dizendo o seu nome. Que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora. Haja uma mudança. Uma transformação. Sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.